Foda o ficante que fode com força o pó de traficante O foguete fodendo essa bunda gigante Laura, Laura veio sentando Perdendo a noção do perigo e das horas Pedindo tapa com a bunda, arremexendo Remexe minha mente, eu louco de droga Droga, droga essa puta me xinga Estiga mais que o lança que faz a minha brisa bizarra Mas fode, pode se quiser tem pode Com a buceta do fode na pica Droga, droga essa puta me xinga Estiga mais que o lança que faz a minha brisa bizarra Mas fode, pode se quiser tem pode Com a buceta do fode na pica Droga, droga essa puta me xinga Estiga mais que o lança que faz a minha brisa bizarra Mas fode, pode se quiser tem pode Com a buceta do fode na pica Droga, droga essa puta me xinga Estiga mais que o lança que faz a minha brisa bizarra Mas fode, pode se quiser